E aí pessoal, aqui quem fala é o Emérica e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como eu resolvi um problema que ocorreu comigo quando eu fiz o upgrade de um processador menos potente para um processador mais potente. Neste caso eu tinha um dual core e agora eu coloquei um core, dois cores. Esse problema ele ocorria da seguinte maneira, ele mostrava aqui no gerenciador de tarefas apenas dois núcleos e dois processadores lógicos. E no CPU-Z ele mostrava dois cores, que é o núcleo, e dois threads, que é o processador lógico. Portanto, ele tinha um desempenho muito menor do que o meu processador antigo, então eu percebi que tinha alguma coisa errada. O que eu fiz para resolver? Eu fui aqui no menu Iniciar, eu digitei msconfig, certo? E cliquei aqui em Configuração do Sistema, certo? Após isso, eu cliquei aqui em Inicialização do Sistema e cliquei em Opções Avançadas. Em Número de Processadores, como eu já expliquei antes, só estava aparecendo dois aqui. Mesmo que o meu processador tinha quatro, ele não me dava a opção de marcar quatro processadores para que possam ser usados. Então, o que eu fiz? Eu desmarquei essa caixinha aqui, o número de processadores, cliquei em OK, certo? Cliquei em Aplicar, cliquei em OK. Ele vai pedir para que vocês possam reiniciar, que foi o que aconteceu no meu caso. Eu cliquei em Reiniciar, certo? Eu não vou reiniciar agora. E após eu reiniciar, já estava tudo normal. Eu já percebi que o meu sistema estava com um desempenho legal. Mas vocês podem tirar a prova clicando novamente no menu Iniciar, certo? Digitando msconfig e posteriormente fazer os mesmos passos que vocês fizeram antes. Iniciar em Inicialização do Sistema, Opções Avançadas e em Número de Processadores. Verifique se é possível marcar todos os processadores que o seu processador oferece. No caso, aqui o processador é o Scores ou o Strats, certo? Então, foi isso que eu fiz para resolver. Pode ser que isso não te ajude, mas eu recomendo que vocês olhem nas configurações da placa-mãe, certo? Que pode ser que o problema esteja lá. Eu espero que eu tenha ajudado. Se eu não te ajudei, deixe nos comentários que talvez alguns usuários aí possam ter a solução para você. Se eu te ajudei e se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, deixe nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. E eu espero encontrá-los no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!